Vim te falar, ué, ué, pois é A bachada santista é o paraíso das mulheres Tem doida, tem morando até ruiva, se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal, meu rasante no litoral Vim te falar, ué, ué, pois é A bachada santista é o paraíso das mulheres Tem doida, tem morando até ruiva, se tu quiser Quem olha o visual fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal, meu rasante no litoral A bachada santista é foda, é fora do comum Pra quem pensou que a firma é fraca, olha nóis de x1 Século XXI, onde as gata batem o bumbum Na perdição, não se envolve com qualquer um rioclima É de prazer no jet, dentro do porto marina Onde a festa promete, nóis vai forgar com as menina Se envolver com a novinha que hoje pirou na minha Que se enlouquece, desce no jet com as amiguinha E esse ano, com certeza o bonde vai tá forgando Se eu tô de Ford e Ed, as bandida tão me chamando Quando vê a condição, se pergunta até de onde vem Quanta nota de cem, fala que vai se dar bem Se enlouquece, e até comenta que gamou no chefe Ela adora o cifrão e fala que a noite promete Adorei sua resposta, por isso hoje a noite é nossa Vem rebolar de costa, que eu sei que é o que você gosta Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulheres Tem doida, tem morando até ruiva, se tu quiser Quem olha o visual, fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal, meu rasante no litoral Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulheres Tem doida, tem morando até ruiva, se tu quiser Quem olha o visual, fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal, meu rasante no litoral Dá licença, DJ Nino, eu vou mandar no improvisado As bandida se amarram num rasante de importado Se o lançamento é da Honda, eles tão com a CRV Pra as bandida solteira embarcar conosco ali Direto da São Jorge, hoje é só o bonde dos Raul Que folga na quebrada e hoje em brasa de R1 Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulheres Tem doida, tem morando até ruiva, se tu quiser Quem olha o visual, fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal, meu rasante no litoral Vim te falar qual é, pois é A bachada santista é o paraíso das mulheres Tem doida, tem morando até ruiva, se tu quiser Quem olha o visual, fala que o bonde tá mil grau Tá fora do normal, meu rasante no litoral Por isso que hoje o bonde tá mil grau Sangue bom, tá fora do normal Eu sei que é na moral, então Hoje o meu rasante aqui no litoral Então por isso que hoje o bonde tá mil graus Sangue bom Por isso que hoje o bonde tá mil graus Sangue bom Tá fora do normal, eu sei que é na moral Hoje o meu rasante aqui no litoral Tchau, tchau Tchau